O Ladrão de Crianças No meio de outubro, mais ou menos Você deve estar certo E a propósito, o Chapolin é bonitíssimo Olha, Lucas, acabei de ter uma filha Ah, que linda, Chaparro, meus parabéns E quem é o pai? Ora, o pai sou eu E a mamãe? É uma senhora de amarelo com sapatos azuis E não posso dar mais detalhes Porque não a conheço pessoalmente Olha, Chaparro, não é uma senhora Que mora em Tangamandápio? Sim, na terra do carteiro Jaiminho Olha, Chaparro, o que a sua filha vai ser Quando crescer? Vai ser adulta Chaparro, já começou com a rei bimboca? Com licença Obrigado, Lucas Não há de queijo, só de batata Olha, Chaparro, a coluna do Sargento Refúgio Você leu no jornal? Sim, Lucas, em dois meses Leu uma coluna em dois meses? Sim, a última foi no outono de 48 Ah, não, não, Chaparro Eu estou falando do jornal de hoje Tem uma notícia que pode ser interessante para você Ah, deixa eu ver Segura a santa defuntinha aqui Você chama santa defuntinha? Sim Eu queria colocar o nome do santo do dia que nasceu, sabe? E como foi em dois de novembro, eu... Ah, você deve estar certo Dá uma olhada Sim, se me empreste, deixa eu ver Sim Estes jornais são tão burros Por que, Chaparro? Imagina que imprimiram tudo ao contrário Olha só É mesmo, Chaparro São todos uns burros Está tudo invertido Você deve estar certo Mas acabei de ter uma ideia genial, Lucas Que tal a gente virar todo o jornal assim? Chaparro Eu jamais imaginei que você fosse tão inteligente Obrigado Me escuta, Lucas Fala, Belo Belo Obrigado Muitíssimo obrigado Não é de queijo Olha, Lucas Qual a notícia que você queria que eu lesse? Olha, esta, Chaparro Polícia procura um perigoso ladrão de crianças Nossa Isso significa que podem me roubar? Não, Chaparro O ladrão só rouba crianças Crianças pequenas Os alunzinhos do seu tamanho Os circos costumam roubar para exibirem Ah, então quer dizer que podem roubar a santa defuntinha? Ah, você deve estar certo Devemos vigiar caso chegue o ladrão de crianças Boa tarde Eu posso entrar Posso entrar? Ah, me desculpe o incômodo É que eu estou procurando um banheiro público por aqui E não encontro nenhum Ah, será que eu posso usar o seu? Ah, eu vou esconder a sua filha Sim, mas onde? Por aqui Eu já estou indo, obrigado Não quer ficar com o menino? Ele não vai fazer nada, está vacinado Pode pegar Eu já volto Já volto, tá? Boa tarde, Sr. Chaparro Desculpe o incômodo Mas poderia me dar um copo de água Preciso tomar o remédio Está na hora Muito obrigado Você já vai? Sim, eu vou Eu tenho que voltar para o posto Olha, olha De quem é o filho? É seu? E seu também Mas você tem que tomar muito cuidado Porque dizem que tem um ladrão de crianças muito perigoso Não Não será você? Esta é a santa defuntinha Já morreu? Não, claro que não Com licença Deixa eu segurar Não, não É só um pouquinho Eu não vou fazer nada Chaparro Você viu como a sua filha está forte? Quando crescer Ela deveria treinar para boxeador Não, Lucas Santa defuntinha é essa Isso é uma boneca Você deve estar certo Olha, Lucas E quanto ao ladrão de crianças? Ah, entrou no banheiro E eu passei a chave Para que ele não consiga sair, chaparrão Bem feito Mas temos que avisar a polícia Ah, você deve estar certo Com licença, sim? Trem, 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 trem Bem, é da polícia? Sim, pode falar, amigo Lucas Me reconheceu pela voz Podia vir imediatamente aqui? O que aconteceu? Isso sim É que eu chamo de rapidez, chaparrão O que ele está dizendo? Ah, shhh Encontramos o ladrão de crianças Que estão procurando Como? Então estava certo, chaparrão Ah, essa criança aqui Não, não Eu insisto, chaparrão Pena que essa aqui não seja sua filha Porque ela tem uma direita tão forte Que poderia derrotar um campeão de boxe Mas esta é minha filha, Lucas E ela também tem a direita forte Olha, abaixa a cabeça que eu te mostro Vamos ver Obrigado Desculpe eu ter demorado Mas é que eu tive que forçar a porta Porque a fechadura estava emperrada Você ouviu isso, chaparrão? Teve que forçar a porta e a fechadura Isso é típico de ladrão de crianças Ah, você deve estar... Ah, chaparrão Isso não é hora de rebimbocas Com licença, eu vou te ajudar Obrigado, Lucas Não há de queijo, chaparrão Espero que a sua filha também não tenha rebimboquinhas Lucas Lucas A santa defuntinha O que tem? Desapareceu Não, chaparrão Você devolveu para o ladrão Ah, é mesmo Dá licença Não, 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 não Solta, solta Não, não Que visão é essa? Ah, é o ladrão de crianças Não se preocupa Porque eu nunca levo Ladrão de crianças Ladrão de crianças Com licença Com licença Esse é o coiote É o famoso ladrão de crianças Que acabou de fugir da cadeia E com certeza roubou sua criança Sim Mas não vai roubar mais nada Tudo estava saindo muito bem Se não fosse esse par de loucos É mesmo? Muito bom trabalho, chaparrão Muito bom trabalho, Lucas E você vai para a cadeia? Vai, vai andando Mas é que eu tenho que ver a minha mãe Não faz isso comigo Deixa eu ir ao banco primeiro, por favor Vamos andando Lucas Isso significa que nós Fomos aqueles que prendemos o ladrão de crianças Não, chaparrão O mérito é da sua filha Que golpeia muito forte E bateu no ladrão E como ela golpeia forte, hein? Não, chaparrão Fogo Não faz isso Ai lá